Realmente é inacreditável, mas tem muitas pessoas aí reclamando da vida e se perguntando por que tá dando tantas coisas erradas. Ai meu Deus, eu queria tanto aquilo e eu não consegui comprar. Jesus, eu construí essa casa com todo o amor do mundo e ela caiu. Pai, eu corri tanto e por que eu não cheguei primeiro? E as perguntas surgem a cada momento, a cada frustração e a cada decepção. E é um turbilhão de decepções atrás de decepções e você começa a se perguntar o que é que eu estou fazendo de errado. Eu estou caminhando para ter caminhão certo. Eu faço bem, eu só ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Tem uma coisa muito importante que se você não fazer não vai adiantar de nada. Você pode ser o mestre de obra que for, mas se você não fazer isso, meu bem, não vai dar certo. Seja qualquer projeto que você vai concluir na sua vida ou começar ou até mesmo terminar ou determinar ou sonhar em ter, em conseguir, em fazer. Antes de qualquer coisa você precisa entregar na mão de Deus. e pedir o seguinte, Senhor, tira do meu projeto tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não vai me fazer feliz, tudo aquilo que eu não preciso. Senhor, me dá o básico. Eu sou feliz com pouco, porque no muito Deus vai te honrar. Quando você entrega o seu projeto, no amor de Deus, Deus vai fazer uma limpo e vai deixar intacto. E o que vem de Deus é eterno. Agora o que vem do inimigo, meu amor, é questão de segundos, ele toma de volta. Não fique esperando fácil, corra atrás do difícil, porque o que é de graça, a fila está enorme. Muitas vezes é melhor você conquistar, lutando dia após dia, a gente quer conseguir em questão de segundos e ficar assim ao mesmo tempo, porque é assim que o inimigo faz. Se apegue com Deus. A partir de hoje, escuta o que o Juninho está falando. Entrega seu projeto na mão de Deus. A única pessoa que pode pegar a caneta da sua vida para dar palpite, para escrever no teu caderno, é Deus. Ninguém vai escrever coisas tão boas para a tua vida como ele. Não entrega os seus sonhos na mão do inimigo, entregue nas mãos de Deus. Cala sua boca, converse mais com Deus, fale mais com Deus, pergunte mais a Deus. E outra, não é só perguntar e nem falar, é ouvir Deus. Quando você ouve Deus, como Juninho que eu vou ouvir Deus, você para para pensar, lê a Bíblia. Na Bíblia já te direciona para o caminho certo. O que é certo, o que é errado, o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. E para de se perguntar por que você não tem aquilo, ou você não tem isso, ou você não conquistou aquilo. Deus só te dá aquilo que te faz feliz, tá bom? Muitas vezes aquela BMW de 400 mil reais não vai te dar a felicidade que um Fusca te dá. O Fusca foi Deus que te deu, é eterno. A BMW veio e sim, vai em questão de segundo. Você está conseguindo entender a lógica? Porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. E não se apegue às coisas do mundo, nem bens material, porque isso tudo passa. Menos o amor de Deus sobre sua vida. A fama passa, o abraço passa, só não passo o teu amor por mim. Já ouviram essa música? Só não passo o teu amor por mim. Me abraçam hoje e amanhã, não lembram que eu existo. Mas tu não esquece de mim, tu não esquece de mim. Deus não abandona a gente nunca. E se você crê, comenta aqui agora, amém. E compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Tem muita gente aí precisando ouvir essa palavra, tá bom? Eu sou tão feliz com o pouco que eu tenho. Com tudo que eu conquistei até hoje. E digo mais, não pretendo conquistar mais nada, porque a coisa mais importante da minha vida eu já conquistei, que é o amor de Deus sobre minha vida. Então o que vinde aqui em diante é lucro. Eu posso perder tudo. Todos os seguidores, essa fama que vocês disseram que eu sou famoso, porque eu não tenho como famoso. Eu me entendo como uma pessoa normal, entendeu? Eu só não posso perder o amor de Deus sobre minha vida. Porque, ah, se não fosse o amor daquele todo poderoso, o dono disso tudo, o meu pai, o teu pai. Nós somos irmãos, você é meu irmão em Cristo, você é minha irmã em Cristo. E mando um grande beijo pra você, um grande abraço. E peço que Deus abençoe a sua vida. Mas a partir de hoje, você vai começar a entregar os seus projetos nas mãos de Deus. Curte e compartilha com o máximo de pessoas que você puder e comenta aqui. Amém.